A presidenta Dilma Rousseff chegou nesta madrugada em Nova Iorque, nos Estados Unidos, para participar da Cúpula sobre Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas e da Assembleia Geral da ONU. O primeiro compromisso da presidenta nesta sexta-feira foi acompanhar nas Nações Unidas o discurso do Papa Francisco. Ele defendeu que os organismos internacionais devem contribuir para o desenvolvimento sustentável dos países e a importância de uma reforma no Conselho de Segurança da ONU. A Cúpula das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável foi aberta nesta sexta-feira com a proposta de trocar os objetivos do milênio, que se encerram neste ano, por 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, que articulam as dimensões social, econômica e ambiental. Mas antes, a ONU recebeu a visita do Papa Francisco, que discursou para cerca de 150 lideranças mundiais, entre elas, a presidenta Dilma Rousseff. O Papa Francisco destacou a importância desse chegar a uma agenda que alcance acordos sobre as mudanças do clima. Confio que a Conferência de Paris sobre o cambio climático logre acuerdos fundamentais e eficazes. O Papa Francisco também defendeu que o desenvolvimento sustentável só será possível se a humanidade tiver acesso a bens materiais e espirituais indispensáveis. O Papa Francisco também pediu que os organismos internacionais trabalhem pelo desenvolvimento sustentável dos países e não sufoquem as nações e seus povos. Em seu discurso, o Papa Francisco ainda condenou as guerras da Síria, Líbia e Ucrânia e pediu para que os países respeitem o tratado de não proliferação de armas nucleares, eliminando esse tipo de instrumento. Outra questão defendida pelo Papa Francisco foi a reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas para se adequar aos novos tempos. Esta proposta já vem sendo defendida pelo Brasil.